O que é o Srimad Bhagavatam, também conhecido como Bhagavata Purana? Como surgiu essa literatura e como nós podemos aprender sobre ela, como nós podemos acessar esse conhecimento tão valioso de uma obra que é considerada o fruto maduro de toda a literatura védica? Bem, esse é o primeiro encontro do nosso episódio Krishna Lila. É uma série de estudos sobre essa obra Srimad Bhagavatam. Meu nome é Guru Sevananda. Para quem não me conhece, eu estou aqui na Índia falando com vocês de Mayapur, o nordeste da Índia. E eu vim para cá faz mais de 25 anos. Essa obra, esse é um texto que eu me dediquei muito a estudar. Eu passei seis anos aqui na Índia estudando a Bhagavad Gita e depois esse texto, Srimad Bhagavatam. Também estudei sânscrito na época e depois passei mais seis anos também ensinando tanto a Bhagavad Gita quanto o Bhagavatam em diferentes institutos aqui na Índia. Depois desse período de 12 anos como monge, morando aqui, eu me casei e daí eu, minha esposa e a minha filha de um ano de idade, a gente se mudou para o Brasil. Aí no Brasil eu fiz um mestrado que foi também sobre o Srimad Bhagavatam. Então esse é um texto muito importante para mim, muito querido também, porque tantos anos que eu me dediquei e realmente é o que há de mais profundo, de mais rico, de mais completo em toda essa literatura da Índia que eu estudei até hoje. Então é um texto fascinante, ao mesmo tempo desafiador. Nem todo mundo tem aí esses anos, tantos anos para a disposição, para vir para a Índia e ficar por conta de estudar uma obra como essa, tão vasta, tão profunda. Agora, ao mesmo tempo, ela pode ser ouvida na forma de histórias. Então, alguns anos atrás, a minha esposa se aproximou de um mestre e perguntou para ele, como que a gente pode fazer? Nós éramos recém-casados, né? Como que a gente pode fazer para se aprofundar ainda mais nesse estudo do Srimad Bhagavatam? E o mestre disse para ela que ela não tinha que se preocupar em estudar o Bhagavatam, e sim saborear o Bhagavatam na companhia de outras pessoas que também têm esse gosto, que têm esse desejo de conhecimento, de vida espiritual. Então, essa foi a orientação. E, realmente, é isso que a nossa tradição diz. Um dos maiores mestres, chamado Rupa Gossome, ele ensina que nós devemos saborear o significado profundo dessa obra na associação de pessoas que têm a mesma inclinação. Então, a ideia, a proposta desse grupo é essa. A gente vai ter esses encontros aqui todo domingo, trazendo uma história. Essas histórias podem ser entendidas por qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha nenhuma bagagem de conhecimento védico. São histórias que, por exemplo, alguns dias atrás, o que eu vou contar para vocês aqui, eu contei para as minhas filhas na hora de dormir. Então, são muito acessíveis, e nós podemos aprender muita coisa com cada uma dessas histórias. Ao mesmo tempo, quem quer mergulhar mais a fundo, ir nos detalhes, estudar essa literatura sistematicamente, aí a gente precisa de uma orientação, e a gente vai estar oferecendo isso num grupo de WhatsApp, que eu vou deixar para vocês aí o link, está aí embaixo na descrição desse vídeo. Vocês podem entrar por lá, fala comigo, eu posso orientar vocês. Tá bom? Isso aqui é parte de um projeto maior, que é o projeto do Yoga Culture Brasil. Esse é um projeto que eu lancei no último ano do meu doutorado, eu estava no Canadá, por isso que o nome é inglês, né? Mas é a cultura do yoga. Então, a ideia aqui é que nós possamos cultivar yoga na sua forma integral. Muita gente hoje já está se dando conta que yoga vai muito além de postura física, também inclui as posturas, não tem nada de errado com as posturas, as posturas nos ajudam não só a trabalhar a nossa saúde, o nosso físico, mas elas também têm um impacto na nossa consciência. A gente se purifica de dentro para fora e de fora para dentro. Essa é a filosofia do yoga. Então, a gente muitas vezes fala só de efeito psicossomático, né? Que a nossa mente pode afetar o nosso corpo, mas o contrário é verdadeiro, e essa foi a grande sacada dos mestres do yoga. Que através do corpo, as posturas que nós fazemos, como por exemplo aqui, juntando as mãos em Anjali Mudra, a gente já automaticamente manda para o nosso cérebro essa chavinha, a gente liga uma chavinha que diz assim, puxa, agora é o momento de oferecer respeito, de ter uma reverência, simplesmente por juntar as mãos. Se nós fazemos a postura do herói, ou qualquer outra postura, isso também tem um efeito somato-psíquico para mudar, para inverter a nossa expressão aí, né? Bem, então, isso foi rapidamente assim, uma apresentação da nossa proposta, esse estudo aqui, do Srimad Bhagavatam, ou Bhagavata Purana, na forma de histórias, acessível a qualquer pessoa, feito aqui pelo YouTube, estamos também live aqui no Instagram, mas o YouTube vai permitir que a gente veja os slides que eu vou apresentar, e também com a possibilidade de um aprofundamento pelo grupo de estudo lá no WhatsApp, tá bom? E toda a aula que a gente fizer por aqui, no YouTube, vai ficar gravada por uma semana, disponível para quem quiser assistir, mesmo fora do horário da aula. O horário é domingo, nove horas da manhã. Mas vai ficar a semana inteira disponível, depois disso, essa aula vai para a plataforma Yoga Culture, e aí por lá, vocês podem assistir todos os episódios, e também todos os cursos anteriores, como Bhagavad Gita, Yoga Sutras, aulas diárias de yoga ao vivo, e muito mais, tá bom? Então, essa plataforma, que eu deixei para vocês aí, embaixo do meu nome, tá? Yoga Culture BR. Esse é o nosso Instagram, vocês podem acompanhar por lá, podem acessar e baixar essa plataforma, que é um aplicativo de bolso, você vai ter ali um ashrama no seu bolso, um aplicativo no celular, onde você pode acessar uma gama enorme de estudos e de práticas relacionados ao Yoga. Tá bom? Então, depois dessa breve apresentação, vamos então compartilhar aqui os slides, mais uma vez, quem está no Instagram pode vir para o YouTube, do Yoga Culture, e vamos falar um pouquinho sobre o que foi dito duas semanas atrás, foi um dia muito auspicioso, muitos de vocês estavam lá, a gente falou sobre o aparecimento de Krishna. Mais de 5 mil anos, Krishna veio a esse mundo, um avatar, na verdade, ele é a fonte de todos os avatars, e quando ele veio a esse mundo, então tem toda uma lila, a gente falou um pouquinho sobre o que é lila, a gente falou sobre o aparecimento de Krishna, que já é algo que vem lá no décimo canto dessa obra, que é o Shrimad Bhagavatam. Então, aquele foi o episódio zero, e hoje é o episódio um. A gente está voltando agora para o início, para o primeiro canto, ou o primeiro livro dessa série, e nós vamos falar sobre como que o Shrimad Bhagavatam surge nesse mundo. Eu queria fazer um paralelo aqui com o aparecimento de Krishna, já que o Bhagavatam é considerado A Encarnação Literária de Deus. Ele é um livro, mas é um livro que nós podemos enxergar a presença divina a cada página, a cada verso, a cada sílaba. Então, Krishna apareceu, quem estava na semana retrasada, deve lembrar que ele aparece no meio da noite. Krishna aparece no momento com a mais densa escuridão. e além de ser noite, seus pais estavam presos sob o julgo do cruel rei Kansa, que por inveja, que por medo, que por sede de poder, mantinha os pais de Krishna aprisionados. E além disso, eles tinham também sofrido a perda de seis filhos anteriores. Então, assim, não vou voltar na história, quem quiser pode ir lá e assistir, mas o ponto é que depois de tanta dor, de tanto sofrimento, aí Krishna se manifesta naquele momento da escuridão mais densa da noite e com o seu aparecimento ele ilumina o mundo inteiro. É dito que quando você acende uma chama, por menor que ela seja, a escuridão é dissipada imediatamente. Então, quando Krishna aparece, ele ilumina o mundo inteiro e tudo se torna muito auspicioso naquele momento. As constelações e a natureza, toda a atmosfera se torna iluminada e as pessoas do coração sentem aquela energia. Então, geralmente, essa densa escuridão, essas trevas, elas precedem a luz que depois vai dissipá-la. E, de modo análogo, nós temos aqui o aparecimento do Shirmad Bhagavata. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma outra imagem, inclusive, colocá-la maior aqui na tela. Aqui nós temos a imagem do sábio Vyasadeva. Na sua meditação, ele consegue entender os problemas da era de Kali, que é a era atual. Nós estamos vivendo numa era que é considerada o inverno dos tempos. Assim como nós temos as quatro estações do ano, temos a primavera, o verão, o outono e o inverno, Kali-U é considerada o inverno dos tempos. Nessa era, as pessoas têm muita dificuldade, especialmente para a vida espiritual. Tem um verso no Bhagavatam que vai descrever isso, dizendo, pra enalpa yusha sabyá calavas min yugedjaná. Nessa era de Kali, as pessoas têm a duração das suas vidas reduzida, não tanto pelas condições externas, mas pelo estilo de vida que elas levam, que vai solapar a vitalidade do ser humano. então o estilo de alimentação, o estilo de vida, de dormir, tudo que as pessoas fazem, isso tem um efeito direto na qualidade e na duração da vida. E além disso, o verso continua dizendo, manda sumanda matayô, mandabhagya ripadrutar. Então, as pessoas nessa era, elas têm preguiça, elas são muito acomodadas, especialmente elas têm preguiça para a autorealização, para buscar conhecimento, buscar o autoaprimoramento, e isso impede que elas façam um progresso tangível no desenvolvimento espiritual. Então, isso é um sintoma de Kali Yuga, e mesmo assim, as pessoas que querem avanço espiritual, o problema é que elas são mal direcionadas, elas estão mal orientadas, seja pelo sistema educacional falho, seja por conta de ideologias políticas, seja por conta de pessoas mal intencionadas, falsos mestres, e assim, a pessoa também, mesmo quando ela quer avançar um caminho espiritual, ela fica perdida. E, por cima de tudo isso, o padrutar, elas estão sempre perturbadas, a mente não tem uma estabilidade, uma calma, uma paz interior para ela poder realmente buscar conhecimento espiritual, ter um cultivo de Yoga como os sábios do passado tinham. Então, era muito fácil antigamente, na Satya Yuga, Vapara Yuga, Treta Yuga também, as pessoas tivessem uma vida, com um estilo de vida e uma capacidade de concentração muito maior do que a que nós temos hoje. Então, o Vyassadeva, ele está nessa imagem, ele está ilustrando isso, ele está olhando para as pessoas na era de Kali como um sábio que tinha conhecimento védico, então, mesmo nós sabemos, por exemplo, quando que vem o inverno, quando que é o verão, quando que vem a estação das chuvas, porque é cíclico. E o tempo védico é um tempo cíclico, esse é o entendimento da literatura védica. Portanto, o sábio Vyassadeva, sabendo das coisas, entendeu que estava prestes a entrar nessa era de Kali, as pessoas estariam numa situação muito difícil e ele, então, está contemplando, ele está, assim, nesse momento de profunda tristeza e de pesar, não por ele mesmo, mas podendo antever a situação das pessoas na era de Kali. E, com isso, assim, dessa escuridão, desse pesar que o sábio Vyassadeva estava experimentando, dali vai surgir também o desejo e a inspiração para que ele escreva o Shilamad Bhagavatam, ou, na verdade, que ele crie o Shilamad Bhagavatam, que ele vai compor, vamos colocar assim, porque, na época, antes de Kali Yuga não era necessário escrever. O ser humano adquiria conhecimento simplesmente por ouvir. Esse é um outro ponto interessante desse conhecimento védico. Por milhares de anos, os Vedas foram transmitidos oralmente. O pai recitava para o filho, o mestre para o discípulo. mesmo hoje em dia, as pessoas na Índia conhecem milhares de versos, de mantras e sabem muitos textos de cor. Então, isso é algo que é muito impressionante, existe toda uma técnica mnemônica para isso, mas as pessoas em Kali Yuga não teriam a capacidade de memorizar todo esse conhecimento védico. Então, por isso, ele é colocado na forma escrita, eventualmente, para as pessoas de Kali Yuga. Bom, então, primeiramente, Viasa está completamente desolado, preocupado, tentando entender o que pode ser feito para ajudar as pessoas na era de Kali, e com isso, primeiramente, ele resolve dividir esse conhecimento, que era um conhecimento único, chamado Veda. A palavra Veda significa conhecimento, que, na verdade, é mais do que um mero conhecimento, porque Veda se refere a um conhecimento especial, conhecimento preciso, minucioso. É o que nós, hoje em dia, chamamos de ciência. Só que, diferentemente da ciência moderna, que optou por deixar de fora tudo aquilo que não é mensurável, tudo aquilo que não é material, a ciência védica, ou os Vedas, eles incluem também conhecimento sobre o mundo, sobre a matéria, sobre medicina, sobre arquitetura, sobre tantos temas desse mundo, mas eles não deixam de fora conhecimento sobre a consciência. Então, esse é um diferencial do conhecimento védico, que é uma ciência que, além de tratar de temas desse mundo, temas materiais, que podem ser mensurados e observados empiricamente, eles tratam também desses temas espirituais, temas sobre a consciência, sobre a alma, sobre Deus, que foram deixados de lado pelo cientista moderno. Então, Vyassadeva tinha esse conhecimento profundamente, era um grande sábio, era um avatar também, tem duas... Bom, Vyassadeva pode ser entendido como... Ele é um avatar, ou seja, uma manifestação de Deus, em algumas eras, alguns dos ciclos, como eu falei para vocês, é cíclico, né? Às vezes ele vem como o próprio Senhor Supremo, manifesto na forma de um sábio para poder revelar o conhecimento védico, e às vezes é um ser humano empoderado por Deus para cumprir esse papel. Em ambos os casos, a potência vem de Deus, o conhecimento vem de Deus, sendo revelado através dele para a humanidade, tá? Então, Vyassadeva, ele está lá contemplando a situação do que vai acontecer nessa transição entre a era anterior e a era de Kali, e daí ele vai começar a dividir esse conhecimento, primeiro pegando os Vedas dividido em quatro, pensando que assim isso vai facilitar, a pessoa não precisa adquirir todo aquele conhecimento, ele vai apenas aprender um quarto daquele conhecimento, mas diferentes linhagens para quem ele foi passando esse conhecimento teriam, juntando tudo, o conhecimento completo. E assim ele imaginou que por continuar praticando os rituais védicos, cerimônias de Yágya e assim por diante, como recomendado nos Vedas, ele imaginou que isso seria suficiente para as pessoas de Kaliúga conseguirem um bom resultado. Ele começa, então, a dividir os quatro Vedas, o Veda em quatro. Só que, depois disso, ele vê que aquilo ali estava muito limitado a uma certa classe de seres humanos que eram os brahmanas, os sacerdotes. Então, aquela literatura era destinada a esse grupo de pessoas que iria se encarregar dos rituais védicos e da transmissão da tradição religiosa. Aí ele vê que para, ele pensa, bom, para as pessoas em geral, eu posso fazer aqui algo mais acessível. Ele escreve, então, o Mahabharata, que vai também trazer aqueles ensinamentos védicos na forma de histórias. só que são histórias que não vão tão a fundo falando sobre Deus e sobre a relação da alma com o Supremo. Tem muita coisa ali no Mahabharata, um texto muito vasto, um texto de mais de 100 mil versos, porém, a pessoa pode ler aquilo tudo e não chegar na conclusão última de qual que é a sua relação com o Ser Supremo. Então, ele escreveu o Mahabharata, ele também resolveu fazer um resumo dos Vedas na obra chamada Vedanta Sutra, ele pega toda a conclusão do Vedanta, coloca ali em poucas linhas, poucos aforismos, em quatro capítulos, algo muito mais acessível no sentido de ser muito mais compacto. Não é acessível porque é muito difícil de entender. E, bom, o que acontece é que, embora ele prepare tanta literatura, ele compôs tantos textos para o benefício das pessoas na Era de Kali, mas, ainda assim, ele estava se sentindo insatisfeito e perplexo, sem entender o que estava faltando. Nesse momento de perplexidade que ele estava ali sentado no seu ashrama, nos Himalaias, ele, de repente, ele vê alguém se aproximando e vocês têm na imagem aí o sábio Narda com seu instrumento musical, a Vina, ele se aproxima e, como mestre de Vyasa Deva, Narda, então, é recebido com todo respeito, Vyasa oferece um assento para o seu mestre, fala, por favor, me ilumine porque eu estou aqui muito preocupado com Kali Yuga, eu estou tentando compor literatura que possa ajudar as pessoas dessa era, mas eu não sei, alguma coisa está faltando. E o sábio Narda, ele, então, se senta e olha para Vyasa Deva com um leve sorriso e diz, meu querido sábio, você é uma pessoa altamente qualificada, você tem o conhecimento dos Vedas, você é perfeito na sua meditação, a sua mente, você consegue direcionar e concentrar em Samadhi. O teu conhecimento é perfeito, a tua realização espiritual é completa. Mas você acha mesmo que as pessoas podem alcançar a perfeição da vida ao se identificarem com o corpo material ou com a sua mente como se esses fossem objetos de autorealização? Em outras palavras, você acha que enquanto a pessoa está nessa ilusão de que ela é o seu corpo, como muita gente, a maioria das pessoas pensam, ah, eu sou esse corpo, esse aqui sou eu, né, esse aqui, que é homem, que é brasileiro, que é isso, que é aquilo, moreno, ruivo, loiro, olho azul, olho preto, as pessoas estão identificadas com o corpo. E quando a pessoa é um pouco mais introspectiva, ela descobre que ah, eu não sou esse corpo, mas ela pensa que ela é a mente. E muito do que a literatura de Vyassadeva enfatizava nessas obras anteriores ao Bhagavatam era sobre o corpo e sobre a mente. rituais, atividades religiosas, cultivo de conhecimento, mas muito pouco sobre a relação direta entre a alma individual e a alma suprema. E é esse ponto que Narda vai enfatizar. Ele vai dizer, ele fala uma série de instruções para a Vyassadeva, que vai ser tópico de um outro encontro aqui, mas ele conclui dizendo o seguinte, Vyassa, você tem a capacidade de meditar, de perceber a verdade suprema na sua meditação em Samadhi, então não esconda o jogo. Ele diz assim, revele esse conhecimento de maneira vívida, fale sobre a relação entre a alma e Deus em Bhakti Yoga, de forma direta, sem rodeios, porque fora isso não há possibilidade das pessoas entenderem. As pessoas de Kali Yuga especialmente não têm a capacidade de estudar todos os Vedas e depois fazer um resumo disso, assimilar todo esse conhecimento e poder ter uma conclusão clara do que está sendo ensinado. Então ele fala, vá direto ao ponto, enfatize vividamente, descreva vividamente as atividades, as lilas, que são atividades transcendentais e a relação entre a alma e Deus. Então esse é o ponto enfatizado e com essa fala ele ilumina o sábio Vyassadeva, que então, depois da partida do seu mestre Narana, ele vai até as margens do rio Sarasvati, o local onde Vyassa morava é chamado Shamiya Prasha, um local belíssimo nos Himalaias, onde ele vai até as margens do rio Sarasvati, que é o rio onde os grandes sábios viveram, onde os Vedas foram revelados e ele ao chegar lá ele se purifica no rio, ele senta às margens do rio, se prepara para entrar em meditação e então ele entra em Samadhi. E o Samadhi dele, como o próprio mestre ele já tinha falado, ele era perfeito, ele conseguiu entrar e se conectar rapidamente à verdade suprema. Ele viu essa verdade absoluta completamente e viu também a energia material que é totalmente controlada pelo Supremo. E aí ele vê as entidades vivas que estão iludidas e pensando que são corpos materiais identificadas com o corpo, identificadas com a mente, esquecidas da sua natureza eterna como seres plenos de conhecimento, plenos de bem-aventurança e vendo tudo isso na sua meditação e vendo as atividades transcendentais do Senhor Supremo, ele então compõe na sua mente o Srimad Bhagavatam. Essa obra eventualmente é ensinada ao seu filho Shukadeva, que vai ser um tópico do próximo encontro na semana que vem. Shukadeva Goswami ele vai falar isso para Parikshit, que vai ser o encontro seguinte e por sua vez um dos sábios que ouve essa conversa ele vai falar de novo numa assembleia de pessoas santas sentadas às margens do rio Ganges preparando também para receber a Era de Kali. Então, ou seja, nós teremos aqui nas próximas semanas uma série de histórias que nós veremos primeiro hoje quem compôs o Shumad Bhagavatam depois quem foi o primeiro a ouvir essa obra aprender o Bhagavatam e recitar ela na íntegra que é Shukadeva Goswami. Depois ouviremos sobre Parikshit Maharaj o grande rei na dinastia dos Pandavas puros que ouviu essa obra e alcançou a perfeição por ouvir. Depois ouviremos sobre os sábios de Naimicharani essa floresta sagrada na Índia que ouviram uma nova versão ou uma nova repetição dessa história desse Bhagavatam pelo sábio Sutta Goswami então assim muita coisa para falar de uma vez só vamos semana após semana ouvindo essas histórias cada uma delas com muitos e muitos ensinamentos. E bom então essa foi a visão do sábio Vyassadeva e depois dessa visão ele compõe o Bhagavatam e o primeiro verso do Bhagavatam é o convite de Vyassadeva para que cada um de nós se junte a ele nessa meditação. Então por isso eu quero compartilhar com vocês aqui esse primeiro verso do Srimad Bhagavatam esse verso ele é como uma semente onde tudo que foi colocado nessa obra já está aqui dentro imagina uma árvore enorme que nasce de uma pequena semente essa semente no Bhagavatam é justamente esse verso. O Bhagavatam é considerado uma árvore aonde nasce o fruto maduro de todo esse conhecimento da Índia então ele é uma obra que traz a literatura do Vedanta do Yoga Sankhya e muitas outras correntes de pensamento ele traz tudo isso em diálogo numa síntese que converge dentro de uma de uma ideia maior que é justamente essa ideia de Bhakti ou seja da relação eterna que existe entre cada um de nós e o Ser Supremo tá então todo esse conhecimento de Yoga de Vedanta de Sankhya de Nyaya e etc tudo isso vai convergir para nos ajudar nesse processo de nos aproximarmos de Deus estabelecermos novamente essa relação com o Supremo então esse verso ele é muito importante os comentários a esse verso são inúmeros são muito profundos cada um deles explicam de muitas maneiras eu vou aqui nessa live apenas recitar esse verso e de maneira muito simples mostrar o cerne do que Vyasa Deva está tentando expressar aqui então ele diz assim jama de Assyaya tumvayādi taratāś char teshuabhīn yaśwarāt tenebrah mahridāyā adikavāyem mūrhyanti yatsūraya tenebrah mahridāyā adikavāyem mūrhyanti yatsūraya Então aqui nós temos um verso longo em sânscrito Uma métrica especial, muito bela E esse verso, como semente do Bhagavatam Ele pode ser entendido de muitas maneiras É dito que aqui nós temos um resumo do Vedanta Sutra Quem estuda Vedanta e já deu uma olhadinha Pelo menos no primeiro verso, no primeiro aforismo Aliás, o segundo Primeiro diz Atatubrahma de Gyaça Agora vamos indagar sobre o que é o Brahman, o que é o absoluto O segundo diz Janma Dhyasya Yataha Que é justamente como esse verso aqui inicia Janma Dhyasya Yataha E aí ele continua Então ele está já fazendo alusão ao Vedanta Sutra Porque Vyasa Deva foi o autor do Vedanta E também é o autor do Bhagavatam Então nesse verso ele está fazendo um resumo dessa obra Dessa outra obra que é o Vedanta Sutra ou o Brahma Sutras E também o primeiro Sutra que é Atatubrahma de Gyaça Vamos indagar sobre o Absoluto A última linha desse verso diz Satyam Paran Vi Mahi Meditemos nessa Verdade Suprema Então é uma paráfrase Ele está aqui parafraseando a mesma ideia De indagar sobre o Absoluto Meditar no Supremo Então esse verso é um convite de Vyasa Deva Para que cada um de nós Possa participar dessa meditação Na verdade suprema Satyam é verdade Paran Suprema Tá bom? Verdade absoluta E eventualmente nós vamos ter aí um desdobramento disso aqui Aqui é só a semente, né? Mas ele diz assim Jan Madiassya Yataha É dessa verdade suprema que surge tudo o que existe Então a criação cósmica, a sua manutenção E a aniquilação cíclica do universo Tudo isso vem dessa verdade suprema A primeira linha ali Que continua dizendo Anvaiad Itaratas Ou seja, isso acontece direta e indiretamente Isso acontece porque ele permeia Ele entra Anvaiado pode ser entendido também como Ele permeia tudo o que existe Então Deus, como paramátoma Permeia tudo no universo E ao mesmo tempo Itaratas Ele está fora de tudo Tá? Então essa é uma maneira Ou então isso pode ser conectado A próxima linha Que diz que ele está consciente E conhece tudo o que há Então ele conhece tudo diretamente e indiretamente Também é outra maneira de entender Mas os pontos chaves aqui, né? Primeira linha Ele está dizendo o seguinte Tudo vem dessa fonte suprema E aí a segunda linha Ele é onisciente Ele sabe de tudo Ele é onisciente Ele sabe de tudo Abigya significa que ele conhece tudo Por todos os ângulos De todas as maneiras possíveis Direta e indiretamente Além disso Ele é Swarat Quer dizer Autorrefugente Ele não depende de ninguém É como o sol que brilha por si mesmo Diferentemente da lua que reflete a luz do sol O sol ele é autorrefugente Então a palavra Swarat Literalmente é autorrefugente E dá essa ideia de que Deus Ele é independente Ele é a verdade absoluta Que não depende de nenhuma Verdade relativa Para a sua existência E daí Ele é também a fonte De todo o conhecimento Tem Nebrama Hridá E a Adi Kavayê Através do coração de Brahma Que é o primeiro ser criado Ele revela todo o conhecimento dos Vedas Ou todo o conhecimento possível de ser Todo o conhecimento existente, né? Então essa é Essa terceira linha que a gente está lendo aqui Adi Kavayê O primeiro ser criado O primeiro sábio Que foi Brahma Ele vai colocar no coração de Brahma Todo esse conhecimento Então ele é a fonte De todo o conhecimento Vamos ver se vocês vão conseguir lembrar Essas características da verdade suprema Que estão sendo listadas aqui Depois ele diz que Ele também Essa verdade suprema Ela é capaz de iludir Até mesmo grandes sábios Então para a pessoa que está buscando Se aproximar de Deus Ele revela o conhecimento E dá a inteligência que a pessoa precisa Para se aproximar Mas a pessoa que está querendo Se afastar de Deus E virar as costas para Deus Aí também ele vai ajudar essa pessoa Vai encobrir o conhecimento dela Para que ela viva numa ilusão Como se ela fosse independente Como se ela pudesse existir Sem Deus, né? Então as duas coisas acontecem Ele é a fonte de todo o conhecimento Mas ele também encobre o conhecimento Daqueles que querem voltar E virar as suas costas para Deus E aí continua dizendo assim Então toda essa criação cósmica Ela surge da interação entre os elementos A terra, o fogo, a água Eles vão interagindo Mas toda essa criação Tudo que existe nesse mundo É efêmero Tudo é temporário É passageiro Então às vezes a gente pensa Que esse mundo é falso E alguns filósofos colocam essa ideia De que o mundo é falso Essa palavra Mri-sha no final da linha Ela tem duplo sentido Porque você pode ler como A Mri-sha ou Mri-sha O verso permite A gramática permite as duas leituras Então é falso no sentido De que é ilusório Então se eu penso Que o mundo material Como o meu corpo material Se eu penso que isso aqui é real Bom, isso aqui é irreal No sentido de que É ilusório Eu esqueço a minha verdadeira natureza Esqueço que eu sou um ser eterno Um ser pleno de conhecimento De bem-aventurança E me identifico com um corpo material Limitado Me identifico com a minha mente Então isso é ilusório Mas a energia material Que é o substrato Por trás de tudo isso Ela é real Ela é uma energia divina Como é colocado na Bhagavad Gita Dito que ela é Daiv-Prakriti Daiv-Riesh-Bunamai Mamamaya Durat-Yaya Então Mamamaya Essa energia divina Que é minha Então Deus Deus Cristo está falando Essa energia Ela é minha energia divina E portanto Como todas essas manifestações Temporárias Existem na energia divina Como manifestações Da energia Chamada Prakriti Então elas são reais Nesse sentido Porque elas tem Um substrato real Eu lembro Quando eu era pequeno Que eu ia na casa Da minha avó Tinha uma cesta De frutas Com maçã Com banana Com uva Eu lembro Primeira vez Pequenininho Sei lá Cinco, seis anos de idade Que eu corri Peguei ali uma maçã Quando eu vi a macera De plástico Eu peguei aquilo Ah que droga Joguei no chão Falei É de mentira Só que não é que é de mentira A maçã era real Tanto é que eu peguei Ela na minha mão Joguei ela no chão Mas eu falei Que ela era de mentira Porque eu estava frustrado Porque eu pensei Que eu ia dar uma mordida Numa maçã Orgânica Uma fruta E quando eu vi Aquilo era um enfeite Então na minha frustração Eu joguei no chão E falei que era de mentira Da mesma forma As pessoas Nesse mundo Pensam que A energia material Foi feita Para a gente vir aqui E desfrutar dela E aí quando elas descobrem Que não é bem assim Muitas vezes Os filósofos Introspectivos Se frustram E aí dizem Ah, é tudo falso É tudo má É tudo ilusão É ilusão Porque você está olhando Para a energia de Deus E tentando se apoderar dela Por seu próprio deleite E desfrute egoísta Não entendendo o propósito Que ela realmente cumpre Então Ela não é irreal Ela é verdadeira Mas a nossa percepção dela E da finalidade que ela tem É uma percepção Como é que se diz? Ilusória A gente está iludido Quanto a como essa energia funciona Qual o seu propósito Qual que é a minha relação com ela Então Esse verso dá essa nuance De que algo que é Por um lado é falso Porque é efêmero Mas por outro lado Tem uma base real Por ser Uma manifestação Da energia divina E aí continua dizendo Damna Suena Sadha Nirasta Kurakam Ele mesmo Essa verdade suprema Que depois vai ser revelada Como sendo O próprio Senhor Supremo Krishna Essa verdade suprema Ela é Ela é Damna Suena Pela sua própria energia Pela sua própria refugência Ela dissipa toda a escuridão Dissipa toda a ignorância E toda a enganação Tá? Ou uma outra maneira aqui É Damna No sentido de morada Que Deus existe Na sua própria morada Muito além Desse mundo temporário Tá bom? Então Aqui foi só um gostinho Desse primeiro verso Tem muito pra dizer aqui Então por isso Que a gente vai ter Esse grupo de estudo Tá? Porque por exemplo Aqui eu vou Destrinchar cada uma Dessas linhas E a gente vai estudar Isso depois E vai inclusive Aprender Esse verso De cor e salteado Então pra quem Pra quem tem interesse A aprofundar Isso aqui é Muito importante Conhecer esse verso Saber cada palavra Poder entender Como é que ele funciona Até porque Esse verso Ele traz Um resumo De todo o Vedanta Então Aqui está Um outro verso Que vem de uma obra Chamada Garuda Purana E que esse Garuda Purana Que é um outro Purana Diferente do Bhagavata Purana Ele glorifica O Bhagavata Purana Dizendo o seguinte Artoyan Brahma Sutra Não Que essa obra O Bhagavatam Que a gente está estudando aqui Ela traz O significado Ou ela é o comentário Do Brahma Sutra Ou Vedanta Sutra Certo? Então O próprio autor Que é Vyasadeva Que compôs Ali Que compilou O Vedanta Sutra De maneira muito compacta Ele agora expande Esse Vedanta Sutra Na forma do Bhagavatam Existem estudos Sobre isso Teve um sábio na Índia Um grande estudioso E devoto Recentemente Tipo Eu acho que ele não está mais vivo Mas não é muito antigo Ele fez um estudo Em que ele pegou Cada Sutra do Vedanta Que o relacionou Com passagens Do Bhagavatam Que ilustram E expandem O significado Daquele Sutra Aí O Garuda Purana Continua dizendo Bharatarta Vinirnaya Que ele traz também Uma explanação Sobre o Mahabharata Então ele vai elucidar O significado Das histórias Do Mahabharata Isso é verdade Quem estuda o Bhagavatam Vê que muita coisa Que ficou Meio no ar Sem uma conclusão Ele mal resolvido Assinou o Mahabharata Isso é apresentado De maneira Conclusiva No Srimad Bhagavatam Depois é dito Gayatri Bhashya Ruposal Esse texto Ele tem Ele está no formato Como se fosse Um comentário Do mantra Gayatri O famoso mantra Gayatri Ele é expandido Também Aqui Nessa obra Purana Nan Vedarta Paribrenhitaha E também ele vai expandir O significado Dos Vedas Purana Nan Samarupaha Ele é como se fosse Ele é comparável Ao Sama Veda Entre os quatro Vedas O Sama Veda É a obra mais poética Dentre os quatro Vedas De modo semelhante Dentre todos os Puranas O Bhagavatam Ele tem uma linguagem Altamente poética Não é apenas O conhecimento dele E o conteúdo Que é impressionante Mais apresentação Mas apresentação Como uma obra poética Versos belíssimos Então também Ele é como se fosse O Sama Veda Entre os Vedas Ele é comparado Ao Sama Veda Entre os Puranas Sakshad Bhagavatodita E ele foi falado Diretamente Por Vyasadeva Que é A encarnação De Deus Ele é composto por Doze cantos Doze volumes Shatavicheda Samyutaha Que tem Trezentos e trinta e cinco capítulos Aqui ele diz Centenas de capítulos São trezentos e trinta e cinco Granto Ashtadasha Sahasra Ele tem Dezoito mil Grantas Que não é exatamente Verso Às vezes A gente vê A tradução Como se fossem Dezoito mil versos Na verdade Granta É uma unidade De medida Porque na Índia Antiga Quando Primeiro era tudo oral Esse conhecimento Era passado oralmente Depois ele começou A ser escrito E na época Não tinha Computador Não tinha Como é que se diz Não tinha impressão Então para você Ter uma cópia impressa Uma cópia escrita Você precisava Que alguém copiasse a mão E os escribas Eles cobravam Um valor Pelo trabalho De copiar um texto E esse valor Era medido Em granta Granta Era um verso Anustuba Ou seja Um verso padrão De trinta e duas sílabas Só que acontece Que o Bhagavatam Sendo um texto Muito poético Ele tem certos versos Que são muito mais Longos Do que Trinta e duas sílabas Então tem versos Que na verdade Vale por dois Três grantas E na verdade O que acontece Com o Bhagavatam Então é que se você Somar todas as sílabas Da obra E dividir por trinta e dois Você vai chegar Nesse número de Dezoito mil Então não são Dezoito mil versos São dezoito mil Grantas Ou o equivalente A dezoito mil Versos padrão Como Anustuba Com o Anustuba Com trinta e duas sílabas Cada E bom Então isso são detalhes técnicos Mas essa é a obra Chamada Shrimad Bhagavatam Então só para vocês terem uma ideia No grupo de estudo A gente vai aprofundar Falando sobre a relação Entre o Gayatri Mantra E o Bhagavatam Como tem nessa tabela Não vou me alongar por aqui Também a relação do Bhagavatam Com o Vedanta Sutra Como que o Vedanta Ele é Resumido nesse verso E depois expandido Ao longo da obra E a relação Entre os dez tópicos Que são discutidos Nos Puranas Em geral Como que eles aparecem Já indicados Nesse verso E depois são expandidos De maneira Especial No Bhagavatam Mais do que em qualquer outro Purana Aqui uma ilustração Mostrando Os dez tópicos Geralmente Trabalhados Nos Puranas E aqui Eu comecei a fazer Uma lista De algumas características Especiais Do Bhagavatam A primeira delas É A qualificação Do orador Aliás Da pessoa que compôs O Bhagavatam Que é Vyassadeva Como a gente falou hoje Então Antes de eu ler Aqui essas qualidades Eu queria pedir para vocês Que já comecem A pensar Quem já tem Algum contato Com o Bhagavatam Quem tem uma noção Dessa obra Pode aí nos comentários Começar a escrever Motivos Ou características Que tornam Essa obra Tão especial Tá bom Coloque aí nos comentários Também se tiver Alguma pergunta Pode colocar E eu vou fazer Eu vou fazer uma pequena lista Aqui de alguns pontos Só para começar A aquecer A nossa reflexão Mas a ideia É fazer um brainstorm Que a gente possa A gente possa junto Pensar por que Essa obra é tão importante Então primeiramente Porque imagina só Ela foi falada Por Vyassadeva Vyassadeva sendo O maior Dentre os sábios Sendo A encarnação De Deus Para revelar O conhecimento Védico E assim Não só Vyassadeva É uma personalidade Incomum Tão qualificada Mas também A gente vai ver Nos próximos Dois encontros A qualificação Do orador Que é Shukadeva Gossami E do ouvinte Que era o rei Parikshita Então Só de Falar sobre As qualidades Dessas três Personalidades Nós podemos imaginar O que foi Falado Entre elas O que Vyassadeva Ensinou para Shukadeva Que narrou Para Parikshita Então Uma outra razão Para a gente Imaginar aqui Por que essa obra É tão importante É o impacto Cultural que ela tem Se você Por exemplo Começar A procurar No Youtube Sobre Desenhos Animados Indianos Você vai se deparar Com desenhos Diversos desenhos Como Little Krishna E outros Que Ilustram Que contam as histórias Do Bhagavatam Eles não contam a história Da Chandoghi Upanishad Do Brihadaranyaki Upanishad Do Vedanta Sutra Não Não é dali Que vem as histórias O impacto cultural Do Bhagavatam É impressionante Hoje em dia Em desenho animado Em Seriados Né Assim Filmes Né Mas também Desde De épocas antigas Na dança No teatro Na cultura em geral Na arquitetura Nas esculturas Então É uma obra Que teve um impacto Cultural Impressionante Não dá para comparar Com Outros textos Que às vezes São colocados Como tão importantes Né Entre os estudiosos Isso foi um ponto Que me ajudou A ganhar A minha bolsa De mestrado Porque A minha professora A minha orientadora Falou assim Olha Tem muito trabalho Sobre Upanishad Sobre Vedanta Sobre isso Sobre aquilo Mas não tem Nenhum estudo em português Sobre o Shemad Bhagavatam Isso é uma coisa Impressionante Né Também Por que será Que a obra Mais importante Na verdade Da literatura védica Da literatura da Índia Ela recebeu menos atenção É porque Bom Primeiro que os estudiosos Não tinham ideia Do que é Realmente importante Eles começaram Porque eles conseguiam entender Que era importante Eles estudaram Mas o Bhagavatam Ele passou fora Ficou fora do radar Dos primeiros orientalistas Até porque Falava de Deus De uma maneira muito lúdica Com as lilas de Krishna Dançando Com as golpes Que para eles Na era vitoriana Os ingleses Parecia uma coisa assim Ah como é que pode Esse Deus Ele dança Com um monte de meninas Ao mesmo tempo Isso é uma coisa imoral E eles se fecharam Para essa obra Porque acharam Que era uma obra Que era Eles achavam estranho Que Deus pudesse Na visão deles Na capacidade Que eles tinham De julgar No julgamento deles Acharam que era Um Deus imoral Porque o Deus Que dançava Com um monte de meninas Então Isso foi a época vitoriana Né E daí Eles deixaram de lado Essa obra Talvez por um arranjo Da providência Porque não teriam Talvez a capacidade De fazer Uma análise Que a obra merece Então ela teve que ser Depois explicada Pelo mestre Vaishnava Que veio para o ocidente Shila Prabhupada Então nosso mestre Veio Traduziu essa obra E explicou De maneira realmente Magistral Então nós temos aí agora Graças ao esforço Devocional de Prabhupada Ao seu conhecimento Profundo A sua devoção Temos Essa obra Traduzida Em quase todos Os idiomas Do mundo Com a explicação Detalhada Pelo nosso mestre Então Essa é Uma obra Muito especial Que Demorou para ser Descoberta pelos estudiosos E mesmo hoje em dia Não tem assim Uma tradução em inglês Imagina só Lá em 1800 Já teve uma tradução Em francês Mas até hoje Não tem uma tradução Completa em inglês Que tenha sido feita Por um ocidental Nós temos a tradução De indianos Que fizeram É porque Primeiro que é uma obra Difícil de acessar Tem que conhecer muito bem O sânscrito Não é qualquer pessoa Com sânscrito básico Que vai conseguir acessar É uma obra vasta E é uma obra que Requer Uma série de qualificações Que não basta Apenas Um estudo acadêmico Bom Então O impacto cultural A gente falou aqui Além disso O Bhagavatam É Dentre os puranas Aquele que foi mais comentado Ao longo da história Então Ao longo dos milênios Cada uma dessas obras Foi comentada Por diversos mestres Várias linhagens Mas tem alguns puranas Que tem Sei lá Um comentário Dois comentários Meia dúzia de comentários Alguns nem tem comentários O Bhagavatam Tem mais de 80 comentários Além disso Ele está traduzido Em todas as línguas Da Índia São dezenas de línguas Dezenas de idiomas E assim Como eu falei Apresentações culturais Teatros Música Tudo isso Reflete os temas Retratados no Bhagavatam Então É um texto Que recebeu Muito mais atenção E tem um impacto E está presente No imaginário popular Mais do que qualquer Upanishad Ou outro texto Ele faz uma síntese De yoga De vedanta De todas as linhagens De pensamento Da Índia Harmonizando tudo isso Dentro de uma visão De Bhakti E aí Eu queria que vocês Continuassem a lista O que mais Que vocês acham Que faz Essa obra ser tão especial Tá bom? Deixa eu ver O que vocês escreveram aqui A Rosana está falando Vou colocar aqui Para vocês lerem Essa obra Para mim Pela riqueza de detalhes Possua Narrativa De ensinamentos Do conhecimento absoluto Fico maravilhada Com a leitura Do estudo dessa obra Hare Krishna Ok Obrigado Jurema Então Eu fui clicar No comentário Da Rosana Só que daí Apareceu da Jurema Entrou aqui na frente Agora vamos ler Obrigado Jurema Vamos ler da Rosana Acho especial A forma como ela é Organizada Para preparar Nossa mente Para receber O canto 10 Sumo um bono Com o coração aberto Sim Então Na semana retrasada A gente falou sobre Krishna De uma maneira ainda Muito simples Num encontro só Contando a história Do seu aparecimento Do seu nascimento E Só que pra gente Poder realmente Entender Com profundidade E ser transformado Por esse conhecimento A gente precisa De um preparo Então o Bhagavatam Começa desde o primeiro canto O primeiro volume A nos preparar Abordando aqueles 10 temas Que eu mencionei Pra que a gente Possa chegar no final E entender Realmente Ter acesso A essa verdade suprema Tá bom? Então É um tema Muito bem organizado E apresentado Com muito critério Então a gente vai fazer isso aqui Vamos estudar agora Na sequência Deixa eu ver Quem mais escreveu Berenice escreveu Nós Nos dá o norte Para o conhecimento Do absoluto Sim Bem como nos norteia De como nós devemos Nos comportar Nessa vida Com certeza Vai nos mostrar Como viver uma vida Que realmente Nos aproxima de Deus Em que nós podemos Descobrir A nossa essência Viver nosso propósito De maneira plena Deixa eu ver O que mais Que tem lá Pra cima A Kátia Tá escrevendo aqui Acho que o Srimad Bhagavatam Nos permitirá Conhecer de fato O Krishna Exatamente Esse é o propósito Do Bhagavatam É que a gente possa Conhecer a Krishna Então a cada página Nós estamos aprendendo Aqui sobre Deus Sobre as suas qualidades Sobre as suas atividades Sobre tantos aspectos Da verdade suprema E aí a Kátia Continua dizendo Então conhecer Sobre Krishna E com isso Nos permitir amá-lo Pois só quando conhecemos Alguém Podemos de fato o amar Excelente Então é isso mesmo Precisamos de informação Sobre Deus E aqui nós vamos ter Informação detalhada Coisa que não vai ter Em lugar nenhum Mesmo na literatura védica Então por exemplo A Bhagavad Gita Nos traz até esse ponto De desejar Cultivar essa relação De Bhakta e Yoga A Bhagavad Gita Culmina nisso daí Ela fala de várias Abordagens do Yoga Karma Yoga Gyana Yoga Ashtanga Yoga Dhyana Yoga E você Vai caminhando Nesse processo de Yoga Chegando em Bhakta Yoga Que é o ponto mais alto A Bhagavad Gita Culmina com essa ideia E daí a pessoa fala Assim, tá bom Então eu quero isso Eu quero cultivar Essa relação com Deus Eu quero conhecer a Deus Eu quero me aproximar Como é que eu faço? É o Bhagavata Então muitas vezes É dito que o Bhagavata Inicia onde a Bhagavad Gita Termina Deixa eu ver O que mais que tem aqui Aqui Então a Ana está pedindo Para compartilhar Aqueles quadros As tabelas que eu coloquei ali Com certeza A gente vai estudar Isso mais a fundo Quem tiver interesse De realmente Entrar nos detalhes Então Fiquem tranquilos Quanto a isso Então Bom Tem bastante comentário Muito obrigado Pela participação De todos vocês Eu estou no Youtube Não consigo ver Agora os comentários Do Instagram Espero que vocês Tenham conseguido Acompanhar pelo Instagram Também Ouvindo Mas quem puder Participar no Youtube Tem mais Tem os slides Aqui para vocês Assistirem E bom Então Isso é o que eu tinha Para apresentar Para vocês Então lembrando Que toda semana Teremos uma história Hoje foi a história De como o Vyasadeva Compõe o Shrimad Bhagavatam Ele compõe Na sua mente Eventualmente Ele fala isso Para Shukadeva Que eventualmente É repetido Por Suta Goswami Então vai ter Toda uma história Dentro da história Dentro da história É uma obra Longa Com 18 mil Grantas Ou versos Se a gente for considerar O verso padrão E O que eu faço Aqui Bom O que eu queria Falar para vocês Então é só Relembrar Que Esse estudo aqui Faz parte De todo um cultivo De Yoga E nós temos A plataforma Do Yoga Culture Para quem quiser Se aprofundar Praticando a aula De Ratha Yoga Todos os dias Ao vivo Quem quiser Estudar outros textos Da Índia Como Yoga Sutras Como Bhagavad Gita E tantos outros Que já estão lá dentro Já temos cursos gravados Outros temas Como Astrologia Védica Como Meditação Ou seja Um ashram virtual Você pode baixar O aplicativo Lá na sua Loja do celular Ou pode acessar Pelo computador também E Lá dentro Você está no ashram Você pode entrar Na sala de Yoga Você pode entrar Na sala de Meditação Você pode entrar Na sala da Bhagavad Gita Por exemplo Então Essa é uma maneira De estarmos juntos Apesar da distância Estou aqui na Índia Falando com vocês Mas a gente pode estar Muito próximo Nesse estudo E Não só isso Quem quiser vir aqui Para a Índia Todo ano A gente está fazendo Um encontro na Índia Um retiro De Yoga Meditação e mantras Na Índia O próximo será em março De 2025 E já temos uma ideia Também para outubro De 2025 Então quem tiver interesse Depois escreve aí Pode se contactar Com a gente Pelo Yoga Culture Lá no Instagram Ou Também na descrição Do vídeo Tem o meu contato De WhatsApp Você pode mandar Mensagem para mim Quem tiver interesse Para vir para a Índia Ou estudar Algum texto Ou estudar Sânscrito Como agora Abrimos a turma De Sânscrito Então muitas coisas E todo ano A gente vai no Brasil Também E aí faz retiros Aí no Brasil E o programa de formação De professores de Yoga Ou seja O Yoga Culture É essa comunidade De pessoas interessadas No estudo E na prática De Yoga Tá bom? Então Se você gosta de Yoga Se conhece pessoas Que estão interessadas Então participe Compartilha Compartilha esse vídeo Deixe o seu like Se inscreve no canal Porque tudo isso aí São formas Que a gente tem De facilmente Espalhar esse conhecimento Esse estudo aqui É um estudo Que vai Que não tem prazo Para terminar A gente está começando hoje Vamos seguir Semana após semana Completamente gratuito Qualquer pessoa Pode assistir aqui no YouTube Não tem mensalidade Não tem nenhum custo Realmente É o texto Que eu considero Mais importante de todos É o que eu dediquei Mais tempo da minha vida Para estudar E para ensinar E eu estou passando Para vocês Completamente gratuito aqui Quem quiser Se aprofundar E ter outros acessos A outros conteúdos E ao grupo de estudo E aos episódios anteriores Aí a pessoa pode entrar Na plataforma Pode assinar a plataforma E ter acesso a tudo isso Tá bom? É uma maneira de ter Acesso a mais Do que apenas Essas aulas E é uma maneira De apoiar também O nosso projeto Tudo bem? Então com isso Eu vou encerrando aqui O encontro de hoje Agradeço muito Estou muito feliz De começar essa jornada Com vocês E a gente se encontra Lá no WhatsApp Quem está no aprofundamento Ou se encontra Semana que vem Por aqui Arion Tatsat 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 Tatsat